O Beta 0.67 chegou no StumbleGuys com várias novidades, incluindo parceria com os Caça-Fantasmas, onde vai ter vários fantasmas e um Caçador de Fantasma muito brabo. Então veja agora as novas skins e o novo mapa que tá chegando no StumbleGuys. E fala pessoal, quem tá falando aqui é o Sniper. E galera, hoje eu tô aqui no Beta Fechado 0.67 do StumbleGuys pra mostrar pra vocês todas as novas skins e o novo mapa, novos emotes, tudo que está por vir nas novas atualizações do StumbleGuys. Lembrando que esse aqui é o Beta Fechado 0.67, hein galera? Bora lá então conhecer essas novidades. Vamos começar pelas novas skins, galera. Vamos começar pelas novas skins especiais, que são as skins mais raras que tem no jogo. Então bora lá começar, ó. Eu vou clicar aqui na primeira skin. A primeira skin é um gnomo, o Gnome Smorry Clothes, que deve ser um gnomo sem roupa, galera. O gnomo tá peladaço aqui, ó. Lá ele, tá peladaço, só tá de óculos e tá com essa toquinha. Essa é uma das skins que vai tá chegando por aí. Eita pega, mano. E lembrando que ela é especial. Essa aqui é especial. Ele tem uns detalhes que é o óculos e a borboletinha no seu gorrinho da mesma cor. E é um gnomo, né? Deve chegar mais gnomos por aí. Vamos ver? Próxima skin. Mano, é tipo um tornado. Só que eu tô lendo o nome dele aqui, ó. É Black Roll. Então quer dizer que é um buraco negro, galera. Isso aqui é um buraco negro. É aqueles buracos negros que existem no espaço que começam a sugar planetas de uma vez só. Então eles colocaram no Istanbul Guys um buraco negro, galera. Que vai engolir todos os planetas que estão próximos a ele. Talvez, né? Mas vamos ver. Essa skin aqui é muito louca. Eu achei muito da hora porque ela é colorida, galera. Ela tem uma parada de amarelo com roxo aqui que eu achei muito louca. Vocês gostaram? Escreve aqui nos comentários. Próxima skin é o Camaleão. Já o nome já diz. É um Camaleão de óculos bem estiloso. E olha aqui, ó. Ele tá trocando de cor. Ele tem um efeito, galera. Essa skin tem um efeito que ele fica trocando de cor. Ele tá verde. Agora ele tá ficando laranja. Meio que roxo. Já mudou. Será que ele vai voltar pra qual cor agora? Verde claro. Eita, peguei. Ele tá tomando uma aguinha de coco. Tá só curtindo as férias desse Camaleão. Mas é muito da hora essa skin porque ela fica trocando de cor. Ela tem esse efeito. O óculos dele também é bem estiloso. Bem pontudão. Tá ligado? Vocês gostaram dessas skins especiais? Então vamos ver agora as skins míticas que vão vir nas próximas atualizações. Então bora. Pessoal, já tô aqui nas skins míticas, ó. A primeira skin mítica que eu vou mostrar pra vocês é o Ares. Que é também um dos signos. Faltava o Ares. Não tinha o Ares. E agora veio, ó. É muito louca porque ele tem esse chifrão aqui, galera. Esse chifrão virado pra trás e inclinado pra frente, a ponta. Ficou muito da hora. Ele parece tipo um minotauro. De tão da hora que ficou a skin. Esse aqui é um dos signos mais da hora que eu vi até hoje, galera. Mas ficou top. Próxima skin mítica que vai tá vindo por aí na próxima atualização. Vamos ver? Eita, pega, mano. É o slime. Eita, mano. Esse fantasma aqui... Não sei se vocês já viram. Caça Fantasmas. Se vocês já viram Caça Fantasmas, é tipo um filme. É um filme antigo e tem esse fantasma lá. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão ver esse fantasma lá no Caça Fantasmas. E ele tá chamando aqui, ó, Slimer. Olha aqui como ele é. É tipo um fantasma muito fedorento, galera. E tá pingando, ó. Olha a carona dele de mal. Então esse aqui é um fantasma, galera, do filme Caça Fantasmas. Que da hora. Eles fizeram uma parceria com o Caça Fantasmas. Será que vai ter alguém caçando fantasmas aqui? Um caçador de fantasmas? Vamos procurar nas próximas skins? Deixa eu descer aqui pra lendárias e vamos ver se tem algum caça fantasma. Beleza, pessoal. Tô aqui nas skins lendárias, ó. O primeiro é um gnomo robô. Chama Gnome Otrone. Deve ser tipo um animatronic, galera. Quem aí já jogou jogos de animatronics no Roblox? Vai saber do que eu tô falando. Ele é tipo um gnomo robô. Tipo um androide. E ele tá funcionando aqui, ó. Sai numa fumaceira. Não sei porquê. Mas ele é um gnomo, galera. Então, beleza. Caracas, mano. Ó, Mini Puffet. É aquele fantasma também, galera. Esse aqui também é um fantasma do Caça Fantasmas. Eita, pega, mano. Olha que da hora. Só que no filme ele é gigantesco. Eu não sei se ele tem uns fantasminhas pequenos de marshmallow, mas ele é tipo um marshmallow gigantão e fica andando no meio da cidade. Muito louco, mano. Essa skin aqui ficou. Olha aqui que da hora. Tá o chapéuzinho. Tá todos os detalhes dele, mano. Que louco, velho. Ficou muito legal. Vocês gostaram? Eu sei que vocês gostaram. É muito da hora. Nossa, o próximo aqui é feio, galera. Esse aqui eu acho que também deve ser o vilão do filme Caça Fantasmas, galera. Eu não lembro quem era o vilão, se era esse monstro feioso. Mas eu acho que era esse monstro feioso, ó. É tipo um fantasma muito feio. Nossa, esse aqui ficou feio demais. Caraca, chama Guraca. Eita, pega, mano. Se esse aqui é do Caça Fantasmas e vocês já assistiram, comenta aqui embaixo, galera. Me fala se é isso mesmo que eu tô pensando. Mas parece que sim, ó. Tem toda uma fumaça rodando em volta dele. E tem um negócio saindo das costas aqui, ó. Uns efeitos. Mas as garras deles também é mó gigantona, galera, ó. Cheio de ponta. Mas ficou feio esse cara aqui, hein. Você tá doido, meu parceiro. O próximo, galera, é um coelhinho andando de skate. Tá chegando aí a Páscoa, né. Daqui um... Vai demorar um pouco ainda. Mas tá chegando por aí. E tem um coelhinho aqui já andando de skate por aí, já pra anunciar a Páscoa. Eita, pega, mano. Esse aqui, galera, é um coelho de chocolate. Eu ia falar que era um coelho zumbi. Mas será que dá pra considerar zumbi um coelho de chocolate? Olha, ele foi mordido no braço, na orelha e na perna e no rabinho, ó. Será que dá pra considerar que é um zumbi coelho? Eu não sei. O que vocês acham? Digita aqui nos comentários também se vocês acham que isso aqui é um coelho zumbi, mano. Não sei se parece. Mas ficou da hora essa gravatona dele. Eu achei muito louca. Aqui dá mó destaque. Gravatona vermelha. Próximo, galera, é o Astral Pegasus. Pegasus é uma constelação. Então já dá pra ver que a constelação de Pegasus tá marcada aqui no peito dele, ó. E por dentro da skin tá marcado várias estrelas pra dar, tipo, uma parada de universo. Ficou da hora, galera. Mas eu achei que poderia ser, tipo, um cavalão mesmo. Pegasus mesmo. Não ficou parecendo um cavalo, mano. Ficou parecendo um pônei, galera. Com asas. Eita, peguei esse cabelinho dele aqui, ó. Todo lambidinho, mano. Ficou muito estranho. Mas ficou... Mas eu achei da hora porque tem os efeitos do céu, galera. A noite, tá ligado? E tem a constelação no peito. Mas poderia ser mais brabo, mano. Sei lá. Um cavalão. Próximo, galera. Eita, pega, mano. Um astronauta zumbi. Olha aqui, ó. E ele também parece que foi capturado ou está misturado, fundido com um alienígena. Ó a bocona do alienígena aqui no peito. E tem as garras do... Ou uma asa. Eu não sei o que é isso aqui que tá saindo das costas dele. Mas o rosto aqui é um alienígena. É um alienígena, não. É um astronauta zumbi. Deve ter sido. Um astronauta que deve ter se perdido no espaço e foi capturado por um alienígena e os dois se fundiram. Chama Tourist. Eita, pega. Mas ficou brabo, galera. Eu achei da hora. Essa aqui ficou muito louca. Vamos pra ver agora as skins épicas que tem também, chegando por aí? Vamos lá, galera. Skins épicas. A primeira chama Shield Cracker. Mano, pra mim... Pra mim, galera, isso aqui é um ovo. Eu não sei. É um ovo roqueiro. Cabelão pintado e uma bandana, ó. Eita, pega. Tem um ovinho com cara de bravo aqui atrás, ó. Mas pra mim é um ovo. E pra vocês, galera? Isso aqui é um ovo? Não é um ovo de galinha? Olha aqui, ó. Ficou da hora a skin. Eita, pega. Olha que louco, mano. E essa carinha aqui ficou da um charme, hein, mano. Fala que ele tá bravo. Olha esse aqui, mano. Colarzão dele de diamante. Estou todo brilhoso, mano. E ele também tem umas paradas no braço que é de roqueiro. Sei lá se é isso. Próximo, galera. É outro ovo. Olha aqui. Se liga só. Esse aqui é um ovo bandido. Um ovo ladrão. Chama Safe Scrambler. Eita, pega, mano. É um ovo ladrão, mano. Olha, ele tá com a toca ninja de ladrão. E ele vai meter um assalto no Stumble Guys. Vai roubar alguém aí, mano. Se vocês encontrarem com esse ovo ladrão, corram. Porque ele pode roubar a sua skin. Tô zoando, galera. Tô zoando. Próximo. É o Smorry. Smorry, eu acho que é alguma coisa. Alguma coisa de comer dos Estados Unidos, galera. Mas dá pra ver que parece que é uma bolacha. Eu não sei o que é isso, ó. Ah, mano. Será? Será que é bolacha? O cabelinho representa o chocolate. E a cabecinha branca representa o marshmallow. É tipo uma bolacha com chocolate e marshmallow. Será que é isso que é um Smorry? Eu não sei, galera. Comenta aqui embaixo se é isso mesmo. Se eu acertei que é essa que é a receita. E ele parece tipo ser um escoteiro, ó. Da hora. Achei legal. Ah, galera. Olha aqui quem apareceu. Falei pra vocês. Tinha vários fantasmas que estavam vindo ali, ó. Aquele fantasma marshmallow. Aquele fantasmão gosmento verde. E agora veio o Ghost Blaster Guy. Que é o caçador de fantasmas do Istanbul Guys, galera, ó. Ele tem o binóculo pra enxergar fantasmas. Sem precisar de nada. Ele só usa o binóculo e ele consegue ver todos os fantasmas. E aqui nas costas dele, galera, ó. Tem uma máquina de capturar fantasma. Ele pega essa ponta e dá um tiro de raio de plasma. Eu não sei do que é feito. Que aí ele consegue capturar os fantasmas. Que louco, galera. Ficou muito legal. Achei muito top. Olha aqui, ó. Ele tá doidinho pra capturar um fantasma. Próximas skins, galera. Agora é as skins raras. Que não podiam faltar também, né? Skins raras, galera. Só tem uma. E é o gnomo. Garden gnome, galera. Que é um gnomo jardineiro. Ele tem essa coisinha aqui nas costas aqui com água pra regador. Mas pelo menos, diferente da skin especial de gnomo que a gente viu. Ele, pelo menos aqui, ele tá de roupa, né, galera? Porque olha aqui. Ficou muito da hora. E ele tá vestido uma roupa, né? Porque o outro é peladaço. Beleza, galera. Eu tô aqui nos emotes, galera. Já tô vendo aqui que tem alguns aqui, ó. Muito zoeira, ó. Tem o da Páscoa, né? Que é esse aqui, ó. Vocês tão vendo o da Páscoa. O do antifantasma. O do fantasma verdão gosmento que eu tinha falado pra vocês. O do gnomo. Dois do gnomo. Um do gnomo normal. E um do gnomo chung life. Cheio da grana. E um saleiro muito bravo, galera. Eu não entendi por que tem um saleiro muito bravo aqui. Você tá doido, mano? Pessoal, não tinha dancinha, mas tem passinhos. Ah, galera. E eu não tinha mostrado pra vocês essa skin aqui, ó. Eu peguei uma skin antes de começar a gravar pra vocês, ó. E vocês tão vendo ela aqui. E deve tá falando. Esse cara é doido. Ele não mostrou. Cadê o sniper? Que skin é essa daí? Essa também é uma das novas skins que estão vindo por aí. Que é a skin do galinho, mano. Ele é tipo um galinho aqui, ó. Boxeador. Um galinho do mal. Eu não sei o que ele é, galera. Eu sei que ele tem uma cicatrizona no olho. E tem as mãos todas enfaixadas. Então, eu acho que ele é tipo um boxeador. Um galinho de briga, galera, ó. E ele tá todo vestido num terno aqui, brabo. E ele é muito malvado. Ele tem uma cicatriz aqui também na cabeça. E tem a crista de galo gigantesca aqui, ó. No cabelo aqui, ó. Você tá doido? Esse galinho aqui é brabo mesmo. Bora colocar agora uns passinhos. Que é umas pegadas que também vão vir por aí no Estabogás. Então, bora lá, ó. A primeira... Eu não sei o que é isso, não, galera. Ah, é um marshmallow, galera. Marshmallow puffed. Então, é vários marshmallows saindo do galinho, ó. Próximo. Ah, Ghost Trap. É armadilha pra fantasma. Essas armadilhas aqui, galera, é usada também no filme. Pra quem assistiu o filme aí, ó. Ghost Blasters. Se não assistiu, galera, corre lá. Tem um filme novo também que lançou aí, ó. De caçadores de fantasma. Muito da hora. E tenta assistir. Ó, que da hora. Nossa, mano, ó. Ghost Blasters. Próxima. É Morrie Tunnel. É tipo uma pegada de túnel, galera. Então, deve ser tipo terra. Que tá saindo do pezinho dele. E eu acredito que seja terra, né? Mas é... Mais provavelmente seja terra. Próxima. A pegada dos gnomos, galera, ó. Saindo vários gnominhos. Ó, que da hora. Ele vai saindo tudo com o bracinho pra cima. Ó. Apontado tudo pro lado que eu tô virado, ó. Ó, que da hora. Tá pega, mano. Muito louco também, né? Vamos dar uma roletada aqui, ó. Pra ver qual skins a gente consegue pegar aqui de novo, ó. Eu só tinha a do galinho. Agora eu peguei o gnomo. Eita, pega. Já tenho duas skins aqui na minha conta do beta, galera. Lembrando que essa conta aqui é do beta. Não é na minha conta principal do Stumbleguys. E essas skins logo, logo vai chegar pra vocês, ó. Peguei agora o camaleão. Nossa, peguei, mano. Olha que da hora. Já peguei o camaleão. Vou colocar ele, galera. Porque ele é muito da hora. Ó, vou pegar uma pegada. Peguei a pegada do túnel, que é a de terra. Eita, pega, mano. Tô com sorte. Tô com sorte. Ainda não peguei nada repetido. Ó. Peguei mais um emote aqui, ó. Do Goster Blasters, que é proibido. Que é o Caçadores de Fantasma. Eita, pega, eita, pega. Ah, não. Acabei de pegar ele. Opa, boa. Mais uma. Peguei mais um emote do ovo de Páscoa. Tá ficando muito da hora, meu parceiro. Ó, o saleiro. Ai. Nossa, peguei o gnomo Chung Life, mano. Mas eu queria pegar o saleiro. O saleiro também é muito louco. Eita, pega, eita, pega. Ai, pegou o saleiro de novo. Ah, não. Eu peguei o saleiro. Eu queria ele. Nossa, eu tô ficando doido. Peguei o saleiro. Ovo Ladrão. Eu quero pegar qual outra skin que é louca? Eu quero pegar o fantasma, galera. O fantasma verdinho. Todo gosmento. Não, pode ser a pegada também. Mas eu prefiro o Fantasminha. Eita, pega. Vamos ver, ó. A gente pegou todas que a gente não tinha, galera. Olha aqui, ó. Essa skin... Nossa, pegou do esqueletinho. Eu nem tinha visto o esqueletinho do espaço, que é o Astronauta. Top, galera. A gente pegou uma, duas, três, quatro skins que a gente não tinha. Bora dar mais uma girada aqui pra tentar pegar mais skins. Lembrando, galera, que tá grátis porque é o beta fechado. Esse beta só influenciador tem acesso. Peguei a skin de Ares. Não tinha ela. Eita, torçam por mim, galera, pra eu pegar uma skin da hora. Lembrando que ainda tem um mapa pra mostrar pra vocês, hein, galera. Peguei o saleiro de novo. Mas ainda tem um mapa. E vai vir ainda que eu vou mostrar pra vocês. Eita, pega, mano. Ai. Peguei a pegada de novo lendária. Vamos ver se pega mais alguma coisa, por favor, por favor, que eu não tenha. Yes. Pegou o ovo. De novo, aquela skin de ovo, galera. Eita, pega. Que da hora. Ai, pegou o pônei. Hum, o pônei também não tinha, que era o Astral Pegasus. Chamei de pônei, galera, mas é o Astral Pegasus. Eita, bexiga. Ah, não. Essa aqui já tinha. Essa não. Ai, vem buraco negro ou fantasma verdinho. Por favor, por favor, por favor. Tenho sorte ou não tenho? Vamos ver, galera. Eu vou ter que fazer. Eita, pega. Vai pegar, vai pegar. Eu tenho sorte. Nossa Senhora. Ai, eu tinha pedido o buraco negro. Peguei o Dark Hole. Eita, pega, mano. Eu vou rodar mais uma pra ver se vem aquele fantasma verde. Se vem o fantasma verde, a gente já vai testar um novo mapa, galera. Veio pelo... Ó, ó. Ah, mano. Esse aqui é o emote. Veio o emote. Agora, será que ele vai vir nessa rodada de 10 que eu dei? Ó, não, cara. Aqui eu já tinha. Ai, peguei, mano. Peguei o peladão que num peladaço. Sai fora lá ele. Mas agora eu vou pegar, galera. Quem acha que eu vou pegar? Digita um no comentário. Digita um falando. Vai pegar a skin. Vamos lá, então, galera. Que venha. Venha, por favor. Nessa rodada de 10 tem que vir o fantasma verde gosmento, mano. Ah, mano. Não era a panqueca que eu queria, galera. Era o fantasma verdinho gosmento, mano. Por favor. Ah, ele passou. Veio, veio. Ah, veio o Marshmallow. Boa. Consegui pegar o Marshmallow. Que era o Mini Puff, né? Então deve ser o Mini Marshmallow. Eita, também peguei. Ai, peguei. Boa. Galera, quem digitou um aqui, mano? Muito obrigado, galera. Quem digitou um aí, mano? Ajudou demais quem digitou um no chat. Tamo junto. Peguei a skin que eu queria. Na verdade, as duas skins. Que era a do Mini Marshmallow e a do fantasma verdão, mano. Eu acho que as únicas skins que eu não peguei até agora é as do coelho. Que é o coelho zumbizão de chocolate e o coelhinho normal andando de skate, mano. O restante, ó. Vapo, vapo. Peguei todas. Peguei mais um passinho do gnomo. A rodada aqui foi muito massa, galera. Foi muito brava, mano. É! Agora a gente vai testar o mapa. Que é o mapa de construção, galera. Não é que é o mapa que você vai construir. Mas é uma construção de um prédio que tá inacabada. E a gente precisa completar todos os desafios pra chegar lá em cima. Vamos tentar? Bora, galera. Então, bora. Vamos lá, pessoal. O mapa chama Construction Climb, galera. É um mapa de construção. Eu acho que eles estão construindo um prédio aqui, ó. E vamos seguindo aqui. Eita, pega. Já tem uma seta indicando pra gente onde ir. Mano, tem um negócio saindo caixa e lixo ali. Várias bombas. Eita, pega, mano. Tem um caminho... Ai! Tá cheio de bomba aqui! Que isso? Ai, ai, ai! Será que dá pra praçar? Nossa, tem um caminho alternativo aqui, galera. Mas tem muita bomba pelo caminho. Olha isso. E a gente... Já tem muita gente subindo por aqui. Na verdade, é os bootzinhos, galera. Mas... Eita! Que que é aquilo? É o cimento da construção. Ai! Tem um tambor. Desviei do tambor. Eita, pega. Consegui passar de boas. Tem uma seta indicando que eu tenho que ir pra cima. Eu já vou passar antes que o pessoal comece a estourar as bombas aqui, ó. Mano, tem um negócio que vai por ali e vai por aqui. Eu vou tentar por aqui e no próximo mapa... Ai! Não, 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 não. Não! Eu vou ser eliminado! Consegui voltar, ufa! Da onde que veio esse cara aqui, mano? Da onde que veio? Eu nem tinha visto ele. Eita, pega. Tem uns canos de água. No próximo, galera, eu vou tentar ir por aquele outro caminho alternativo, ó. Tem dois caminhos ali também. Tem um lugar que joga até ar pra cima. Ai, 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 tô desviando aqui dos barris. Pulei aqui na cama elástica. Será que aqui é o final? É o final. Boa! Consegui chegar, galera. Consegui chegar de boas. Eu vou tentar outros caminhos no próximo... Na próxima parte do mapa, pra gente ver se consegue ter alguma burla ou algum caminho secreto pra gente chegar mais rápido no final desse mapa. Bora lá, então, pessoal. Jogando pela segunda vez aqui, né? Vamos subir de novo, ó. Tem um caminho alternativo por aqui, ó. Nossa, eu vou tentar os caminhos alternativos, galera, ó. Tem uma parada aqui que dá pra me subir por aqui. Será que ele vai me jogar no andar de cima? Me jogou no andar de cima, só que eu já tô em desvantagem, galera. Ó, tá mandando eu vir por aqui, por esse caminho eu ainda não vim. Ó, tem que subir nessa rampa. O pessoal tá todo subindo por essa rampa. Ai, mano, cheguei na parte do concreto, galera, do concreto. Vamos ver o que tem aqui por cima, ó. O pessoal tá correndo mó devagarzinho no concreto. E tem como subir mais por aqui, ó. Ai, mano, tem um caminho alternativo por aqui. Deixa eu ver. Beleza, passei aqui. Nossa, aqui é muito difícil, hein. Passei. Ai, não bate nem mim, não. Será que onde que eu consigo pular? Pular aqui. Mano, tem outro caminho alternativo aqui, ó. Passei. Será que vai me jogar pra cima? E pra onde que eu tenho que cair? Ah, dá pra cair aqui em cima. Boa! Consegui cortar um caminho. Será que eu vou chegar primeiro que todo mundo? Tô chegando primeiro que todo mundo, galera. Ah, não! Eu fui jogado pro outro lado dos barris. Desviei de um, desviei de outro. E agora cheguei na cama elástica, galera. Mano, tem outros caminhos aqui que a gente pode utilizar. Agora, qual é o mais rápido? Eu não sei, galera. Tem que fazer o teste. Vocês vão ter que testar quando lançar esse mapa pra ver qual que é o caminho mais rápido a se fazer. Fazendo as burlas. Eu só tô mostrando os caminhos, mas por enquanto, galera, eu não faço a mínima ideia qual seja mais rápido. Bora lá, pessoal. Eu vou tentar usar o outro caminho. Na verdade, eu já vou começar usando esse caminho daqui, galera. Esse aqui é outro caminho que a gente não tinha testado ainda. E pelo que eu vi, galera, dá pra começar por dois pontos. Ai, eu não posso bater na bomba já pra não ficar pra trás. O pessoal tá ali. Eu já dei uma boa adiantada cortando o caminho por ali, galera. Porque o pessoal tava dando a volta e eu consegui subir por aquele outro caminho que é mais tranquilo. A gente já foi por aquele. Dá pra ir por esse agora. E eu quero testar aquele outro caminho que eu tinha visto. Será que é por aqui que eu consigo... Ah, não. Quase que eu caí lá embaixo. Nossa, velho. Não, 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 não. Consegui desviar. Eita, que quase deu ruim, galera. Quase deu ruim. Dá pra cortar caminho por ali. Aquele ali foi onde a gente passou a outra, mano. Dá pra vir por aqui, ó. Eita, pega. Aqui é água. Ai, será que a gente consegue vir por aqui? Nossa, mano. Vamos ver. Será que eu vou sair aonde vindo por aqui, ó? Será que aqui em cima tem alguma coisa? Ah, eu saí direto na linha de chegada. Não! O pessoal me passou. Ai, agora deu ruim pra mim, galera. Deu ruim. Tomara que ela seja eliminada. Boa. Consegui passar. Desviei desse, desviei desse e cheguei, galera. Nossa, eu ia tentar outro caminho, galera. Ganhei a partida. Eu ia tentar outro caminho pelas aquelas guindastes vermelhos. Mas não deu tempo, galera. Não deu tempo. Eu quase perdi a partida ainda. Caracas. E esse é o novo mapa, galera. É um mapa muito da hora. E eu achei também as skins muito loucas. Essa nova parceria com o Ghost Blasters, que é os caça-fantasmas, também ficou muito top, galera. Muito top. Então, galera. Essas são as novidades que estão por aí no beta0.b7. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de vir lá na loja e apoiar com o código SBX o Sniper Blocks. Demorou, galera? Tamo junto, é nóis. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu. Até a próxima. Fui! Vocês ainda não apoiaram o Sniper Blocks no StumbleGuys? Pra apoiar, é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do Sniper Blocks, clicar em apoiar e pronto. Você já vai estar apoiando o Sniper Blocks. Se você gosta dele, coloque o código SBX no StumbleGuys e apoie. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui!